E o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês esse prato que eu resolvi apelidar Galinhada de ovo Porque eu substituí o frango por ovo Então eu espero muito que vocês gostem e fica com o vídeo aí, cara Bom, vou começar então pra fazer o meu almoço honestão Eu vou começar fritando o hambúrguer Então eu já peguei aqui minha frigideira Vou ligar o fogo Vou botar um pouco de óleo E não vou esperar esse óleo esquentar Eu já vou colocar Porque o contato com o óleo quente e o gelo pode acontecer algum acidente, alguma coisa Faço assim Pego uma tampa Tampo e frito dos dois lados Vou reservar meu hamburguinho Que é essa minha mistura Agora eu vou colocar um pouco de azeite Um fiozinho E vou fritar o ovo Aqui nessa sujeirinha mesmo do hambúrguer Porque aí vai soltar o gostinho do hambúrguer, né? E o ovo vai ficar mais saboroso Abaixa o fogo Aí vocês sabem que eu sou o louco do tempero, né? Então eu vou colocar um pouquinho de tempero verde de Minas Que tem sal Vou colocar um pouco de pimenta calabresa Cominho, não pode faltar no comida de um mineiro Vou quebrar assim, ó Fazer aquele ovo bem mexidão mesmo Essa panela aqui é péssima, ó Ela é antiaderente e ela tá grudando tudo, ó Mas não tem problema, não tem babado Fúrcuma ou Esqueci o nome Isso aqui Açafrão Deixar ele aqui de lado assim Pra ele dar uma fritadinha E aí ele vai soltar o gosto dele Só um pouquinho Aí você pode colocar cebola Você pode colocar... Ah, esqueci Peraí Vou desligar o fogo um pouquinho Eu tenho essa peça aqui, ó De mortadela E aí, cara Eu venho aqui, ó Era pra eu fritar antes Mas eu esqueci Não tem problema Vou picar Bem picadinho Pode ser salsicha também Pode ser presunto Vou colocar mais um pouquinho de azeite Apesar que a mortadela tem a gordura própria dela, né Mas azeite nunca é demais Geralmente quando eu vou cozinhar assim Que eu tô com pressa No dia a dia Eu pico tudo em cima da panela Sabe? Mas quando eu quero fazer bonitinho e tal Eu pico com... Uma tábua Mas no dia a dia mesmo É tudo assim, ó Tudo em cima da panela Eu acho muito mais rápido Vou fritar minha mortadela Vou fritar minha mortadela Agora vem o truque, ó Vou colocar molho de tomate Um pouquinho de água Vou colocar uma folhinha de louro Pra dar aquele gostinho especial E aí vai soltar aqui o ovo do fundo Nossa, esse gostinho aqui do fundo Minha filha vai pegar Vou colocar mais um pouquinho de molho Eu acho E vou deixar ele ferver Depois que começar a ferver Que aí eu vou ver o sal Se precisa de mais tempero e tal Fui dar na minha hortinha Peguei minha cebolinha Minha cebolinha tá tão fininha Magrinha, coitada Ela não tá desenvolvendo Não sei o que que é Mas a cebolinha Olha o cheiro que já fica Ai O gosto é maravilhoso Eu amo Pode colocar coentro também Salsinha Se tivesse um milho, menina Colocava assim um milho aqui Palmito Hum Azeitona preta Sou louco da azeitona preta Coloca azeitona preta em tudo Vou provar o sal Agora vou deixar ferver Vou deixar apurar aqui Pra tudo soltar O seu devido sabor E aí vocês vão ver Vai ficar maravilhoso Ah, não posso esquecer Vou pingar um pouco De molho de pimenta Que eu amo Deixei ferver Uns 5 minutinhos Agora vou colocar O último ingrediente Que é o arroz O arroz pronto Que eu tinha feito Já tem uns 2 dias E aí pra reaproveitar o arroz Eu faço essa receitinha Coloco E mexo Cara Eu como isso aqui Uma sentada Se você gosta mais molhadinho Você coloca menos arroz Se você gosta mais consistente Mais sequinho Põe mais arroz Dá uma olhada Cara Dá um ligo aqui nessa panela Olha esse prato Uma cara assim de paella Com Parecendo assim Uma galinhada Olha isso Muito orgulhoso de mim Agora vou montar meu prato E vou almoçar Olha Ai tá quente Muito bom Por isso que eu falo Seja uma bitch Mas seja uma bitch Que saiba cozinhar Pra você não morrer de fome Beijo Agora vou terminar de comer Tchau Fica aí com Deus Tchau Tchau Tchau